E aí galera, todo mundo, beleza? Espero que sim. Bom, hoje é mais um quadro de reflexão comigo e eu vou falar sobre um assunto que eu tenho certeza que todo mundo já passou por ele em algum momento. O assunto é... Paranoias. É... Vou dar um exemplo. Sabe situações que nem quando você tá numa turma de amigos e você acha que se você levantar pra ir no banheiro a galera vai falar mal de você? Ou quando você tem a sensação que as pessoas não gostam de você num lugar ou não vão com a sua cara? Ou quando você começa a entrar numa nóia de que seu namorado, marido, enfim, tá te traindo, vai aprontar, tá afim de outra menina? E no final das contas você vê que era tudo uma paranoia da tua cabeça e que não tinha nada a ver? Vou dar um exemplo de como a gente pode tornar uma... Paranoia. Paranoia real. Imagina você vir e fala pra uma amiga sua do trabalho. Fulana, o ciclano tá noiado em mim, noiou, tá paranoico, tá me seguindo, tá me perseguindo. Eu tenho certeza que ele passa a noite olhando meu Instagram, olhando quem comenta, quem curte. Entrou numa... Paranoia. Aí a menina fala, mas ué, você tem certeza? Porque eu não reparo nisso não. Sim, tenho. Olha ele, tá olhando pra mim agora. Bom, a pessoa que está contando essa história senta na janela e o cara está apenas olhando pra janela. Mas tudo bem. Aí no final de semana ela vai ao shopping com essa amiga que ela contou isso e encontra o tal do menino. Ali ó, acabei de falar no meu Snapchat que eu ia vir no shopping, ele veio aqui me perseguir, eu tenho certeza. Aí tá bom. Aí a menina já começa a falar, é, realmente, sendo assim pode ser. Entra numa loja que só tem coisa de mulher pra comprar umas coisas com a sua amiga. E de repente o cara entra na loja, daí ela vira pra amiga e fala, tô te falando, tem nada pra ele comprar aqui. Ele tá seguindo a gente, tá atrás da gente, tá paranoico. Ele ainda comprou alguma coisa pra disfarçar que veio aqui, né, me seguir. Nossa, que absurdo. Conclusão da história. Pra sua amiga, o cara realmente é paranoia com você. E o cara, no final das contas, tava ali no shopping, por coincidência, no mesmo shopping que as duas meninas. Porque ele foi comprar um presente pra namorada dele e ele não tá nem aí pra ambas as duas. E isso foi só um exemplo pra mostrar o tanto que a nossa cabeça é poderosa e que a gente pode entrar em... Levar pessoas junto com a gente. A melhor parte dessa história inteira é que a gente tem o poder sobre a nossa cabeça. A gente tem o poder maior do que a nossa cabeça tem sobre a gente. A gente tende a entrar em alguns assuntos e achar algumas situações legais e a gente acaba se afundando nela de vez em quando. Porque algumas coisas viram umas verdades pra gente que até chegam a viciar. Exemplo. Ah, você noiou que o seu namorado é afim de uma menina. Você começa a viciar em entrar nas mídias sociais da menina, a ficar amiga das amigas da menina, a se aproximar da menina. Parece um filme, né? Que você tá assistindo e você fica... Nossa, o que vai acontecer agora? Será que ele curtiu alguma foto? Então você entra em todas as fotos pra ver. Você vai até nas fotos antigas pra ver se por um acaso ele tava chavecando e foi lá e curtiu uma antiga. E isso vira um ritual seu. E que vira até interessante, apesar de ser meio massacrante. E esse tipo de paranoia... Eu tenho certeza que muitas pessoas passam por ela. E não só em relação a seu namorado, seu marido, mas em amizade e em ambientes que você vai e acha que as pessoas não gostam de você. Ou que estão te olhando. E às vezes estão te achando bonita e estão te olhando. E você já cria uma paranoia... De que estão te olhando porque não gostam de você no lugar. E eu não sei por que a gente faz essas coisas. E por que a nossa cabeça tende a criar essas picuinhas com a gente mesmo. Mas o meu conselho é... Toda vez que você tiver um pensamento desses, tire ele da sua cabeça. Mas como eu vou tirar ele da minha cabeça? Eu já tô entrando na paranoia. Olha, vai cantar uma música que você sabe de cor. E, sei lá, cantar ela cinco vezes se for preciso. Vai ler um livro, vai assistir um filme, um seriado. Se vicia num seriado e vai ficar paranoica no próximo episódio do seriado. E não em coisas que possam influenciar a sua vida. E muito menos trazer outras pessoas pro meio do rolo, que é um rolo que nem existe. E ficar fazendo rolo que não existe é uma coisa que acontece na nossa vida. E a gente não pode deixar com que isso aconteça a partir do momento que a gente racionaliza. E vê que, na verdade, é tudo fruto da nossa imaginação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa cabeça. A gente tem que dominar ela pra ela não dominar a gente. E é esse o meu recado do dia. Se vocês gostaram e se vocês tiverem sugestões das próximas reflexões, deixem o comentário aqui do que vocês querem ver. Se gostaram do vídeo, curtam. E segue a gente aqui pra saber quando entra vídeo novo. E se você gostaram do vídeo novo.